Perguntaram à Patrícia quais os valores de x que correspondem a extremos relativos da função h de x igual a x³ menos 6x² mais 12x. Esta foi a resolução que ela apresentou. Temos aqui um primeiro passo em que a Patrícia determinou a função derivada de h, um segundo passo em que procurou quando é que essa derivada é igual a zero e conclui que esses valores de x corresponderão a pontos críticos e um último passo onde conclui que nesses valores de x a função h terá um extremo. A resolução da Patrícia está correta em caso negativo onde se enganou. Proponho que parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Muito bem, vamos então tentar resolver isto aqui em paralelo com a resolução da Patrícia e ver o que é que temos. Vamos começar por determinar a derivada da função h. Vamos ter h' de x igual à derivada de x³ igual a 3x² menos a derivada de 6x², portanto, menos 6 vezes 2, menos 12x elevado a 2 menos 1, portanto, elevado a 1, mais a derivada de 12x, mais 12. Agora, todos os termos têm como o 3, vamos pôr o 3 em evidência, que vai multiplicar por x² menos 4x mais 4. Já estamos mais próximos e o que temos aqui dentro dos parênteses é realmente o desenvolvimento de x menos 2². Vamos então ter 3 vezes x menos 2² e, portanto, até aqui está tudo ok. Este passo 1 está correto. Agora, passo 2, a derivada de h é igual a 0 quando x é igual a 2. Sim, exatamente. 3x menos 2² será igual a 0 quando esta parte for igual a 0, quando x menos 2² for igual a 0, o que só pode acontecer quando x menos 2 for igual a 0, ou seja, quando x for igual a 2. E concluímos que a derivada, esta é a expressão que obtivemos para a derivada de h, é igual a 0 quando x é igual a 2. Neste passo, a Patrícia conclui ainda que h de x tem um ponto crítico em x igual a 2, o que também está correto. Temos um ponto crítico da função quando a derivada nesse ponto é igual a 0 ou não está definida. Portanto, se a derivada é igual a 0 em x igual a 2, esta corresponderá também à abscissa de um ponto crítico da função. Portanto, o passo 2 também está correto. Passo 3. A função h tem um extremo relativo em x igual a 2. Bem, aqui, talvez sim, talvez não. Temos em x igual a 2 uma derivada que se anula. Mas ter uma derivada igual a 0 não garante necessariamente que estejamos perante um extremo relativo da função. Poderá ser, mas também poderá não ser. Por exemplo, se o gráfico da função fizer algo deste tipo. Então, nesse caso, a função terá por aqui um máximo relativo. E temos, efetivamente, uma derivada que é igual a 0 neste ponto. O declive da reta tangente ao gráfico neste ponto é igual a 0. Logo, a derivada da função neste ponto é igual a 0. E, à esquerda deste ponto, os declives e, consequentemente, as derivadas vão ser positivas. E, assim que passamos este ponto, os declives tornam-se negativos e, consequentemente, a derivada da função também será negativa. Ou podemos ter uma função que faça algo deste tipo. E reparem que, nesse caso, temos por aqui um mínimo relativo da função. Temos uma derivada que é nula neste ponto e derivadas que são negativas à esquerda deste ponto e passam para positivas à direita deste ponto. Mas também pode acontecer termos uma função que faça algo deste tipo. E, neste caso, vamos também encontrar um ponto mais ou menos por aqui onde a reta tangente ao gráfico é horizontal, onde o declive é igual a 0 e, portanto, onde a derivada é igual a 0. E, no entanto, não temos aqui um máximo nem um mínimo. À esquerda deste ponto vamos encontrar derivadas positivas e, depois deste ponto, à direita deste ponto, continuamos a encontrar derivadas positivas. Só para encontrarmos um ponto onde a derivada é igual a 0, isso não nos garante necessariamente que estejamos perante um extremo relativo da função. Temos necessariamente um ponto crítico. Definimos que um ponto crítico era um ponto, precisamente, onde a derivada era igual a 0 ou onde a derivada não estava definida. Mas não temos necessariamente um máximo ou um mínimo. Temos, por isso, de analisar o que acontece à derivada da função à esquerda de x igual a 2 e à direita de x igual a 2 para percebermos se muda de sinal. Vamos construir uma tabela onde vamos relacionar os valores de x com os valores da derivada de h e, ainda, com os valores de h. Já sabemos que, no ponto de abscissa 2, a derivada vai ser 0 e queremos saber o que acontece à esquerda de 2 e à direita de 2. Sabemos que, em x igual a 2, a derivada poderá mudar de sinal. Será que há outros valores onde a derivada pode mudar de sinal? Vamos lá olhar novamente para a derivada. Ora, igual a 0, só temos este valor. Este é o único valor de x que anula a derivada. Será que a derivada pode não estar definida? Neste caso, não. A derivada corresponde a uma função polinomial e, como tal, está definida para todo o r. Portanto, este será o único valor de x onde a derivada pode mudar de sinal. O que significa que, de menos infinito a 2, terá sempre o mesmo sinal, e, de 2 a mais infinito, terá sempre o mesmo sinal também. Portanto, basta-nos saber o sinal de um valor neste intervalo para saber o sinal de todo o intervalo e o mesmo deste lado. Então, deste lado, vamos ver quanto será a galinha de 1. A galinha de 1 vai ser 3 vezes 1 menos 2 ao quadrado. Ora, 1 menos 2 é menos 1. Ao quadrado é 1. E 1 vezes 3 é 3. E 3 é positivo. Portanto, a derivada será positiva neste intervalo. Neste intervalo, vamos experimentar, por exemplo, saber quanto é a derivada em x igual a 3. Ora, vamos ter 3 vezes 3 menos 2 ao quadrado. 3 menos 2 é 1. Ao quadrado é 1. E 3 vezes 1 continua a ser 3. Continuamos a ter um valor maior que zero. Portanto, a derivada é positiva no intervalo de 2 a mais infinito. Então, a partir desta informação, sabemos que a função h será estritamente crescente de menos infinito a 2. E de 2 a mais infinito continua a ser estritamente crescente. Portanto, na realidade, até estamos nesta situação que esboçamos aqui. A derivada é positiva, mas vai-se aproximando de zero. E depois de ser zero, volta a ser positiva. Volta a ser positiva. Por isso é que é importante fazer este tipo de análise, perceber qual é o sinal da função derivada à esquerda e à direita do ponto crítico. Assim, concluímos que a resolução da Patrícia não está correta e o seu engano foi aqui, no passo 3. Para podermos concluir que a função h tem um extremo relativo, seria ainda necessário analisar o que acontece ao sinal da função derivada à esquerda e à direita deste valor de x.